IAXE Minha cara vai ficar meio escura em alguns momentos Porque isso aqui está sem energia Tá com energia, mas tá com energia insuficiente Pra iluminar o rosto E minha sorte de box não está aqui Bem, Zin, ele é de flanco Ele tem uma espada mágica de fogo Agora minha cara tá lá Ele tem três tipos de tiro Tem assim Assim E reto E ele recarrega assim O tiro não é Não vai ir tão longe O tiro ele não vai tão longe Mas ele também dá corpo a corpo, tá? Só avisando Aqui, isso aqui ó É igual ao Genji Ele rebate tiro Porque Ele vira isso Ele é incapacitado de pular Shift Ele vira E o E é o ult do Yasu Ó, próximo B Não vai pegar, viu? Então vamos aqui testar nos PIP Ó, de longe Viu? Agora de perto É E ele ataca Ele ataca bem rápido Ó Ataca bem rápido Andar o Shift Ele não tem Headshot Ele não tem Headshot Aqui o Shift, ó Como ele dá dano E tem uma nova skin da ING E tem uma nova skin da ING Caso vocês queiram ver essa nova skin da ING É só vocês me falarem aí Que eu trago ela Que é a robô Que eu trago ela Vamos aqui rebater o tiro Ó Deixa eu mostrar primeiro O O que? Ó E ele recupera a vida E agora isso aqui, ó Né? Não é tão efetivo assim Mas também, né? A Ultimate dele É muito boa Ó só Vou ir no Fernando Viu só? É muito boa Ele é muito legal Muito legal Mas não vai ser só isso, né? Vamos aqui Para uma Gameplay Aqui, ó Skin da ING Corredor Ascarlate Eu acho Tem um Eu não trouxe ainda Mas caso vocês queiram Me cobra Me cobra Que eu trago E eu vou trazer muitos skin Tem skin cósmica agora Cadê? Cadê? Vou pegar aqui a arma Arma cósmica Aqui, ó Arma cósmica Linda demais Que vocês queiram ver ela em jogo Eu trago? Eu trago um vídeo aqui Eu trago um vídeo aqui Muito bonita E além das cósmicas Tem as obsidians Aquelas Que elas são pretas Que elas são pretas Eu gostei mais das azuis Do que das pretas Olha só Baú Tem agora baú Só de arma E baú só de skin E aqui A Ashe Eu não gostei tanto da Ashe Assim de lado Parece que ela é super forte Tô uma madrugada Robusta mesmo Mas com a história de frente Você vê que ela é magrinha Tô fazendo enganagem Mas então vamos esperar Aqui a partida começar Eu vou tentar ir de zin Aí Consegui galera Depois de muito tempo Mano Sério Muito Foi muito tempo Tô tentando E aqui nós temos Uma Tyra De obsidia Vocês viram ali O cara tem um 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 Moldamba De obsidia Eu não tenho nenhum Mas se fosse pra escolher Eu preferiria Um Muito mais Uma skin cósmica Do que uma skin Obsidia Então Vemo Vemo Vamo Vemo Aqui O que Vai dar Com O Zin Pra quem não sabe Zin É o É o Darkblade Eu acho que Era assim que ele era chamado Antigamente Darkblade Que Ou Shadowblade Ou é Shadowblade Ou é Darkblade Que Quando eles estavam Começando a fazer Os personagens Aí vazou Aí vazou Quatro Vazou Um lá Que eu não sei Qual que era Que se tornou A Ash Depois vazou Outro lá Que eu também não sei Que era Darkblade Que é Que é o Zin E vazou Outros Dois E Podem Esperar Que já Já Vai vir Dois Novos Personagens Pro Paladins Minha mira Minha mira Tá muito Melhor Depois que comecei A jogar Overwatch Aí ela começou A ficar Real Ela começou A ficar Realmente Boa Que que é Isso Ela tem Um número 11 Eu tinha visto Um cara Que ele tava Com o número 14 Se sabem Se dá pra ganhar Essa skin Me falem Que eu quero Gravar vídeo Com ela Então vamos Aqui Zin É um personagem De flanco Então vamos Flanquear Vamos flanquear Aqui Eu sou Foda Tô com boa mira Agora mano Se bem Que o jogo Tá travando E se a minha voz Não ficar Junto Com a do jogo Foi mal Sei que era A Ashe Mano Aqui Falando nela Eu Nele Eu Nele Eu Eu Merda Vai time Pro ponto Meu Ultimate Is Very Eu 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 Ué, aonde o coxilin tá? Eu vou ter minhas enxas Eles vêm por lá Tinha um zin atrás de mim, mano Como é que o coxilin chegou lá? Matei, pelo menos. Não, na verdade a outra pessoa matou Mas como é que ele chegou lá? O som da espada dele, mano, é muito boa Tô meio burro É minha primeira vez de zin, tá? Desconto Olha onde a porra dele tá, mano O que ele deu? O que ele deu? Man Ele é difícil demais de acertar tiro, mano Gostei muito dele, não Ele é muito ruim de acertar tiro O design dele é foda Mas ele não Hum É, eu deveria ter ficado invisível Vamo lá Vamo lá Já era não Só vai Fica na carga Fica na carga Fica na carga Fica na carga Nossa Sei da carga É foda, velho Ele é legal, mas O tiro dele é muito estranho Fica na carga Os últimos personagens do Paladin Tanta Ash Quanto Tanta Ash Quanto o Zin Eles tem um tiro que ele espara Esse aqui O Zin Ele vai até que ir longe Mas a Ash É uma granada que explode No meio do percurso Fica nem merda 5, 4, 3, 2, 1 Rua O Zin Vamos lá Tô em Cozinho Tô em Cozinho Tô em Cozinho Tô em Cozinho Aqui ó, ó Cadê? Ó Sabe uma mira que eu tô bom? Androxos Tô com uma puta mira de Androxos E eu não sei jogar de uma Kree Conexos Vamos lá! O que? O que? Xalim. Esse Xalim é bom, mano. Esse Xalim é bom. Tô com o ult. Dá pra mim ir matar a Ashe. Esse Xalim é muito bom. A gente vai matar a Ashe. Lira rápida também. Vamos lá. Acabou? Não. Cadê ele? 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 Caramba, mano. Ele é muito bom. Tirando o fato que o tiro dele não é legal. 30 segundos. Eu precisava. Gato massa também, mano. 15 segundos. Aí, a arma dela. A arma dela parece um negócio com o nariz. Leva a carga. Leva a carga. Tava na pontinha, mano. Tava na pontinha, velho. Obrigado. E eu tenho ult ainda. Vamos lá. Vou pegar isso aqui. Que aí a healer não consegue se healar, né? Eu adoro. Possibilitar o cara de ter cura? É nóis. Aqui, ó. Spray da Tyra. Enquanto as gameplay de Overwatch. Eu vou fazer gameplay de skin, tá? Skin que eu tenho assim. Estreia de skin. Igual do Patriota. Pra quem assiste Patriota, quem não assiste Patriota, recomenda o canal muito bom. Ele faz estreia de skin. Ele faz estreia de skin. E eu vou fazer as estreia de skin também. Porque, né? Gravar assim, aleatório. É meio chato. Vamos combinar. Mas tem um objetivozinho. Aí é legal. Ela tá... What the fuck? Uma personagem que eu odeio muito. Essa personagem é essa ninja. Essa pirata ninja. Tem que ter gente no ponto agora. Cadê ele? Cadê? Não, não. Não, não. 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 Não precisa voltar, né? Mas eu quis. Vou vir em cima. Eu não consigo ver ela. Ela tava lá na puta que pariu. Eu ia ter atirado Sky Ela matou todo mundo Ai caralho Foi legal, foi legal A Taira Peraí, esse aqui sou eu? Sou eu Melhor flanco 17 ataques mortais Caramba Mano, eu Falar a verdade aqui, eu gostei dele Gostei Vou abrir aqui um baú Contém cartas, essências, chave encantada Não, vou abrir com chave normal Tamo ai Tamo ai Campeão Bellic Carta Pip Carta, cadê a carta? Aqui E McHower Carta É só dar uma passadinha aqui Mas eu também sei galera, espero que vocês tenham gostado Esse foi Zin E Daqui a algum tempinho, quando eu já tá o dinheirinho Ai eu vou comprar a Ash Ai A Gamefly Dash vai rolar Mas Por enquanto Zin Tá sendo melhor não Essa verdade Eu gostei bastante do Zin Apesar do estilo dele ser meio difícil de acertar Ele é muito legal Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Caso vocês queiram gravar com algum personagem aqui do Paradis Só falar que eu gravarei Menos a Ash Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Falou Tchau